Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo vou falar mais novidades aí do Fortnite Battle Royale. Hoje teve uma atualização muito importante e, é claro, muitas novidades chegaram hoje no jogo e eu não poderia deixar de falar todas elas aqui para vocês ainda hoje. E para começar esse vídeo, eu quero falar do Fortbyte 38. Ele foi liberado e diz o seguinte, acessado com o traje Vingança na plataforma Celeste mais ao norte do mapa. Então, para pegar esse Fortbyte, você precisa ter chegado aí na categoria 100 do passe e batalha para liberar a skin de Vingança. Quando você liberar, é só você equipar ela e ir até aquela plataforma Celeste bem perto, lá da Praia da Preguiça, né? E você encontra o Fortbyte exatamente no local onde estou mostrando para vocês no vídeo, você pega bem de boinhas. E um detalhe, esse Fortbyte foi o último liberado dessa temporada. Sim, exatamente, finalmente aí os Fortbytes acabaram. Então, se você não pegou eles, né, compete em todos os desafios para, consequentemente, é claro, pegar a skin secreta dessa temporada que é a skin da singularidade, uma skin bem bacana também. E outro detalhe que eu separei nesse vídeo é sobre a luta do robô gigante versus o monstro gigante. Como já era esperado depois da atualização de hoje, o rosto do robô seria revelado. E olhem só, manos, o robô nada mais é do que um urso gigante, né? Tipo, no caso, a parte do rosto do corpo é da ursa rosa, tá ligado? E eu não sei se vocês notaram, mas o robô está dividido em cinco partes que tem tudo a ver com os cinco estilos secretos que você libera aí na skin da singularidade. Tipo assim, a parte do peito e do rosto é da ursa rosa, um dos braços é da skin do Rex, o outro do atemporal e as duas pernas, uma do hamburgão e a outra do tomatão, né? Exatamente os cinco estilos que você libera coletando os capacetes da skin da singularidade. Ou seja, ela tem tudo a ver com a construção do robô gigante que vai defender a ilha contra aí o monstro gigante lá do pico polar, tá ligado? E outro detalhe muito interessante é que foi encontrado dentro dos arquivos uma outra imagem dos Fortbytes. Olhem só, todo mundo sabe que a imagem original dos Fortbytes mostra o Jonas e do Bunker em cima ali da parede, digamos assim, né? Tapando uma parte dos desenhos. E agora dá pra ver que essa parte que ele estava tapando nada mais é do que a luta que vai acontecer agora já nesse próximo final de semana do robô versus o monstro gigante. A gente não sabe ainda a aparência completa do monstro gigante mas dá pra ver que ele tem duas pernas e dois braços. Então isso já meio que anula aquelas teorias que o pessoal estava comentando de que o monstro poderia ser uma galinha gigante por conta do rastro, né? Que ela deixou ali perto do pico polar aí de três dedos no caso ou poderia ser um monstro de três pernas, quatro pernas, enfim. Vai ser um monstro meio que normal, né? Duas pernas, dois braços mas dá pra ver que ele vai ser extremamente gigante. Tipo, ali no desenho ele já está maior que o robô, né? Então eu acho que vai ser realmente a casca grossa essa luta aí. E o robô, um detalhe interessante é que nessa imagem dos Fortbytes ele está usando a jetpack, tá? Que já tem lá no mapa ele com a jetpack tudo certinho mas na imagem ele está com uma espada na mão então ele pode ser que lute contra o monstro não somente com os punhos, né? Vai lutar com uma espada, alguma arma do tipo pra conseguir talvez derrotar o monstro e salvar a ilha do jogo. De qualquer forma, a gente não sabe ainda nada confirmado é apenas, né? Com relação a 100 marches e Fortbytes encontrada aí dentro dos arquivos do jogo. Mas outra parada muito interessante que foi vazada a respeito disso são dois novos emotes que provavelmente serão exclusivos durante o evento aí da luta dos dois. E olhem só, os emotes tem a ver com o time do robô e o time do monstro, exatamente. Olhem só esses emotes aí. Como deu pra ver, esses emotes é como se fosse a torcida, né? Tipo, você tá lá no meio do evento você levanta uma plaquinha do monstro ou do robô pra mostrar qual time você está torcendo. Então deixem embaixo nos comentários agora, mano a sua hashtag hashtag time robô ou hashtag time monstro porque com certeza sábado vai ser uma luta, né? Super da hora aí. E outra parada, mano já que os emotes não são suficientes pelo jeito vai ter a skin do robô no jogo exatamente a skin não foi encontrada dentro dos arquivos, tá? No caso, a raridade é mais dela somente o Leaker Silux acabou vazando essa skin no meio do lobby e olhem só vai ser exatamente igual ao robô que temos ali no mapa, né? Lá na usina urbana só que claro, né? Não é um gigante vai ser um tabuíde uma skin normal só que a gente não sabe se vai ser uma skin exclusiva do evento ou se vai ser vendida na loja não se sabe nada sobre ela mas o que a gente sabe é que de alguma forma ela será lançada no jogo, ok? Se tiver outra novidade, é claro eu vou trazer aqui no canal para vocês E só para finalizar esse assunto aqui da luta do robô versus o monstro foi encontrado nos arquivos que o modo que vai ficar somente no jogo por tempo limitado durante o evento ao vivo vai se chamar The Final Showdown e a descrição vai dizer o seguinte protocolo de defesa da ilha iniciado jetpacks de emergência com combustível infinito foram concedidas vá até os céus e encontre cobertura nas plataformas celestes ou seja, durante o evento ao vivo todo mundo vai poder utilizar jetpacks com combustível infinito então se você gosta delas tá aí, né? é um momento para você matar saudades vou dizer assim então sábado de tarde é claro vai rolar um evento super importante no jogo eu quero todo mundo presente às 3 horas da tarde no horário de Brasília aí na online no Fortnite Battle Royale para presenciar um momento muito bacana é claro se você perder eu vou trazer aqui no canal de qualquer forma para você conferir, ok? e bom, mano outro assunto que eu separei nesse vídeo a respeito da atualização de hoje é sobre o presente sim foi encontrado nos arquivos um presente de aniversário que com certeza tem a ver com o aniversário que vai chegar no jogo em breve o evento que eu falei no vídeo de hoje mais cedo, tá? só que esse presente vai ser um item no jogo eu não sei se vocês lembram mas perto do Natal do ano passado mais ou menos eles colocaram um presente de Natal que era um item que você jogava fazia uma caixa gigante e você entrava na caixa tinha alguns itens lendários e tudo mais provavelmente esse item será a mesma coisa só que claro um design digamos que mais a ver com o Fortnite é que por conta do aniversário do Fortnite nesse mês de julho, tá? só que tem grandes chances desse item ficar somente por tempo limitado no jogo somente aí durante o evento de aniversário mesmo ou seja quando ele for lançado é bom você usar já que ele ficava por pouco tempo disponível aí no jogo e bom manos eu também quero falar agora sobre a skin da Breakpoint eu falei recentemente que ela poderia ser lançada por conta que ela aparece na tela de carregamento da semana 10 pois bem faz pouco tempo que na loja sumiu o pacote das sombras surgindo que era o pacote das lendas sombrias lá muito bacana sumiu da loja então muita gente especulou que a skin da Breakpoint poderia ser lançada em breve na loja ainda custando dinheiro e não V-Bucks e realmente pelo visto isso vai acontecer porque manos parece que em alguns países esse pacote já está disponível na loja para você comprar por 10 dólares no caso a skin da Breakpoint a sua mochila e mais alguns desafios que você consegue no total mil V-Bucks como recompensa então fiquem ligados porque é muito possível que nas próximas 48 horas apareça na loja a skin da Breakpoint custando 10 dólares junto com sua mochila e mais V-Bucks como recompensa de certos desafios ok só que claro quando esse pacote for oficialmente lançado eu vou trazer aqui no canal para você de qualquer forma então se você gostou da skin já prepare seu dinheiro aí e manos agora voltando um pouco falando aqui do assunto da luta do monstro versus o robô o Liquor Forte Tor encontrou dentro dos arquivos um arquivo de texto chamado Catus Hill que traduzindo significa monte do Catus colina do Catus alguma coisa assim relacionada com o Catus é claro para quem não sabe Catus é o nome do monstro gigante tá então será que isso está indicando que depois da luta o Catus vai perder a luta no caso e vai permanecer no mapa como se fosse um novo local um novo ponto de interesse assim ainda destruindo uma boa parte da ilha do jogo eu acho que seria bem interessante mas é claro nada confirmado tá e tipo assim faria muito sentido o monstro ser destruído e depois ele permanecer no mapa como se fosse um novo ponto de interesse afinal ele tem o castelo do Pico Polar nas suas costas então se ele fosse derrotado e ficaria no mapa o castelo do Pico Polar ia voltar no mapa tá ligado ia voltar como se fosse um novo ponto de interesse em outro local no mapa não se sabe aonde mas o que se sabe é que esse arquivo de texto foi encontrado dentro dos arquivos tá como eu falei nada confirmado mas eu achei uma parada muito interessante para compartilhar aqui com vocês também e por fim gurizada o último assunto que eu separei nesse vídeo são algumas mudanças no mapa que aconteceram depois da atualização de hoje além do robô ter sido totalmente concluído é claro também tiveram outras pequenas mudanças que eu vou mostrar agora para vocês uma delas foi lá perto de Campos Fatais aquela pequena casa de madeira que já estava construção hoje cresceu mais um andar então mano pelo jeito daí vai ser alguma coisa muito grande não faço ideia o que seja mas pelo que parece ainda está muito longe de ser totalmente concluído quem sabe na próxima temporada a gente vai sabendo que vai sair ele no meio do nada tá ligado e outra mudança de hoje foi na história da família de pedra toda semana como sempre acontece mudança nessa história do mapa e hoje não foi diferente na semana passada o garoto de pedra estava se segurando na montanha quase caindo e o cachorro de pedra estava olhando ele lá de baixo mas hoje o cachorro já está em cima da montanha segurando o garoto de pedra olha só que cachorro fiel ao seu dono e é claro os pais de pedra o homem e a mulher estão olhando essa cena de longe super preocupados então vamos ver se o garoto vai ficar bem ou não aí no próximo episódio na próxima semana do Fortnite Battle Royale mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui qual time você está torcendo hashtag time robô ou hashtag time monstro eu quero saber qual time o pessoal mais está torcendo assim como aquela guerra antiga do hamburgão versus o tomatão e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito muito mesmo e mande esse vídeo para seus amigos para todos eles querem saber das notícias e novidades e também para o amigo seu que adorou o Skinder Breakpoint quando ela foi vazada para ele ficar sabendo que o pacote dela será lançado muito em breve na loja provavelmente custando cerca de 10 dólares para ele ficar feliz com essa notícia então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui